Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluso, que eu e o Nobis, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius, o Especulador dos Reinos. Exatamente, rapaz, Alanius, Especulator aqui comigo hoje, porque nós temos que comentar sobre Battle of the Realms mais uma vez, a animação do Mortal Kombat que está chegando aí, pra poder falar especificamente da nossa querida Milena. Porque já tivemos aí dois trailers, um Green Band e um Red Band, tivemos clipes, tivemos imagens e tudo mais, e até agora, nada em termos de trailers ou clipes da nossa querida Milena aparecendo nesses materiais aí, cara. Então tá todo mundo aí na comunidade se perguntando, mas pô, cadê a Milena? Por que ela não apareceu até agora e tudo mais? Então, é sobre isso que a gente vai comentar com vocês hoje, se a Milena vai, de alguma forma, mitar ou decepcionar nesse filme. Deixe seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho se você tá curtindo esses vídeos nossos aí do Battle of the Realms. E vamos lá então, meu querido Alanius. Cara, a primeira coisa que eu quero mostrar pra galera é que é o seguinte. Nós tivemos, desde o anúncio do Battle of the Realms, a confirmação do roster que irá integrar este filme. E aqui, trocando nossa tela pra vocês verem, eu tô aqui no site da IGN, o site oficial que revelou pra gente o primeiro trailer. E nós temos aqui, em destaque, a Grey Griffin fazendo tanto a Kitana, quanto o Satoshi, quanto a Milena. Ou seja, nós temos sim Milena confirmada aqui. Só que até agora, nos trailers e clipes que foram mostrados pra gente aí, não tivemos nada relacionado à nossa querida clone da Kitana aí. E muita gente tá se perguntando, poxa, mas por que os caras não mostraram até agora? Eu acho. Como a gente comentou no último vídeo que a gente fez do Battle of the Realms relacionado aí ao clipe que eles revelaram pra gente lá na EVO 2021, eles devem tá meio que escondendo o ouro de certas coisas. Eles não querem mostrar muito, igual aconteceu com Mortal Kombat 21, pra justamente deixar algumas surpresas para a versão final. Quando o filme de fato sair, a gente assistir e tudo mais, nós sejamos surpreendidos por muitas coisas. Porque todo o material que eles tão mostrando até agora pra gente, tá sendo muito em cima do que já foi revelado nos trailers. Eles não tão mostrando tanta coisa nova assim, saca? Que não tá ali dentro daquele material original. E aí, cara, isso me faz pensar. Porque fazendo um retrospecto aqui, Alanios, nós tivemos aí personagens muito queridos no Scorpions Revenge, que foram reduzidos a praticamente nada, né Reptile? Porque nós tivemos aí o nosso querido Reptile aparecendo. A gente viu ele no trailer do Scorpions Revenge, na época lá, antes do filme sair, a gente achou que ele ia ter uma participação da hora. Mas, vocês lembram muito bem que Finn levou o Reptile, né? Foi numa luta bem rapidinha com a Sony ali, que acabou rapidinho também, e ficou por isso mesmo. E não tem a possibilidade do bicho voltar, porque ele literalmente perdeu a cabeça. E aí, Alanios, o que você acha com relação a essa aparição da Milena? Eles tão escondendo o ouro, isso quer dizer que, por eles estarem escondendo esse ouro aí, ela pode imitar, ela pode acabar decepcionando, com base no que você tem de retrospecto, ou mesmo pela participação da Milena nessa história? O que você acha, meu amigo? Eu acho que eu tenho a capacidade de enfurecer muita gente com o que eu vou falar daqui pra frente. Se a gente for analisar ali, no Mortal Kombat 4, a gente tem no final do Reptile ele comentando que ele é um dos generais que tão liderando ali o exército das forças do Shinnok. Eu lembro que ele era praticamente o meu man, então eu zerei com ele NVs e ele vai lá e pede, né? Se não fosse eu, vocês não tinham ganhado, ele fala no final dele, né? A gente percebe nessa época, né? Ele começou como personagem secreto e tal, ele tinha uma certa relevância, e ele perdeu completamente essa relevância. Quando a Milena foi criada, ela era um clone da Kitana. No início da franquia, ela não tinha destaque, ela não foi criada pra ter destaque, né? Ela era mais, na verdade, pra facilitar ali, talvez, na criação dos personagens ali. Então você tem a Kitana ali, que é a ninja azul, e aí você, pô, como é que a gente vai fazer aí pra justificar as duas serem idênticas, né? Ah não, uma é irmã da outra. Beleza. No Mortal Kombat X, a Milena começa a receber um grande destaque. Porque até mesmo no Mortal Kombat 9, ali, quando ela aparece, ela ainda aparece, tipo, a favorita do Shao Kahn e a mina que tá lá pra ser clone da Kitana. Então eu acredito que, com a crescente popularidade da Milena, visto o que foi reservado pra ela no Mortal Kombat X como destaque, líder de uma rebelião ali, que quer pra ela o título de Kahn, eu acredito que ela não vai ser um simples figurante, igual aconteceu com o Reptile. Eu acredito que ela vai ter alguma participação, sim, na trama ali, e que ela vai ter, pelo menos, mais falas do que o Sub-Zero teve lá no Scorpion's Revenge. Essa é a minha perspectiva pra Milena. Eu penso, sim, que ela possa ter uma grande participação ali, por conta da crescente popularidade dela. Agora, se for levar em consideração o que ela representa dentro do lore clássico do Mortal Kombat, ela vai tá lá só pra ser a sombra da Kitana. A Milena, ela é uma personagem muito da hora. Ela realmente, na era clássica, ela não acrescenta tanto em termos de história, e a partir do reboot, ela ganhou espaço, principalmente no X. Porque o que a galera ficou impressionada no 9, pelo menos eu fiquei, tá? Foi com o retrabalho que eles fizeram com a personagem, deixando ela mais selvagem e trazendo um nível de sensualidade, que muita gente curte na Milena também, bem maior. E no Mortal Kombat X, ela teve esse papel aí de se tornar a Khan, porque eles deram uma mudada na história, como a gente conhece na era clássica, que o Shao Kahn, ele foi derrotado, tipo, definitivamente. E aí a Milena tomou esse poço por ser a filha dele. E a Kitana já tava lá pro lado dos mocinhos e tudo mais. E com base nas mudanças que eles estão fazendo no Mortal Kombat Legends, né? Porque a gente viu diversas mudanças no Scorpion's Revenge, que ocasionam em ramificações bruscas, assim, da história que a gente conhece. Eu acho que eles podem, sim, cara, dar um papel de destaque maior pra Milena nesse ponto. Sabe? Diferente do Reptile. Porque além deles saberem da popularidade da personagem hoje, eu acho que é um lado dela que eles podem explorar melhor. E a gente sabe realmente, como a Alanis disse, que a Milena é a filha favorita do Shao Kahn. Ela foi criada justamente pra poder substituir a Kitana e enganar a galera lá de Edenia, entendeu? Pra poder mantê-lo sob controle e tudo mais. Só que é uma parada que não deu muito certo, porque o nosso querido Alanis aí não manja de clonagem direito. Confesso que Baraka não foi uma boa escolha. Podia ter pego um Cryomancer, sei lá, mas... Pois é, mano. Mas assim, com base no que eles fizeram com alguns personagens como Bi-Han, Reptile e até o próprio Baraka, se bem que, pelo que a gente viu na Battle of the Realms, eles podem dizer que aquele Tarkatane lá que o Johnny Cage enfrenta não era o Baraka, era um Tarkatane qualquer mesmo, entendeu? E o Baraka vem agora, porque não lembro de ninguém chamando ele de Baraka. Mas com base no que eles fizeram com esses dois personagens aí, pelo menos, que eu citei, o Bi-Han nem fala direito no filme quando ele aparece, eu fico meio temeroso com relação ao que eles podem fazer com a Milena. Eu espero, eu tenho a expectativa de que eles vão dar sim um espaço maior pra ela, entendeu? Vão trabalhar ela melhor aí nesse envolvimento com a Kitana, nessa trama talvez com o Edenia e tudo mais. E algo que vai ser, digamos, o estupim pra ela ir definitivamente pro lado dos bonzinhos. Porque a gente vê no Battle of the Realms, inclusive no último clipe que a gente gravou, que ela tá ali ainda como general e criando planos ali com a galera pra poder invadir um templo que deve ser da Terra mesmo, como a gente comentou. Então a Milena eu acho que ela vai ter um papel muito importante nessa virada da Kitana. Eu fico me perguntando como que eles podem criar esse momento. Mas eu acredito que a participação importante da Milena deve ser nesse sentido também. Afinal de contas, né? Não é sempre que a gente vê os caras mostrando a Kitana liderando as forças ali de Outworld, né? Nas obras recentes ali, de um modo geral, ela sempre se rebela antes de alguma coisa. No ponto que tá a história atualmente, eu acho que eles já passaram do ponto ali mesmo que a gente conhece que ela já deveria ter descoberto a Milena e tudo mais. É, exatamente. No Scorpion's Revenge ali, a gente já vê ela dialogando com o Liu Kang da mesma forma como a gente viu no filme antigo ali, né? Sim. Da década de 90. Então, a gente ficou até esperando ela falar, né? O uso é o elemento que traz a vida. Bom, meus amigos, com base nessas informações e reflexões que nós passamos aqui relacionados à Milena, agora a gente quer saber de você aí, querido espectador, que está ansioso por Battle of the Realms, como vocês acham que eles irão abordar a personagem Milena nesse filme? A gente sabe, como a gente mostrou aqui pra vocês no CIDGN, que ela está confirmada. Eles não devem ter mostrado ainda a personagem em trailers e tudo mais justamente pra poder dar uma segurada, guardar o ouro ali, entendeu? Pra gente poder ter uma surpresa quando a gente assistir o filme. Então, deixem aqui embaixo suas expectativas. Vocês acham que ela vai imitar ou vocês acham que ela vai decepcionar? A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, se você gostou, foi uma olhada pro pinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho